Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você não sou eu Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta braçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta, coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum, nem que eu Agora aguenta, coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você sou eu Agora aguenta, coração Agora aguenta, coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tenho medo Eu te falei que eu tenho medo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem pode ter certeza do que é? Quem pode entender o que se quer? É tudo uma viagem, talvez só uma passagem E a gente se arrebenta por amor Diz pra mim, se Londres não foi a tua soledão Diz pra mim, se Londres não foi a tua ilusão Poetas vivem só nos corações São anjos, são pessoas, são drumões Eu olho pras estrelas Te vejo assim na veras Começo a cantar tua canção Diz pra mim, se Londres não foi a tua solidão Diz pra mim, se Londres não foi a tua ilusão Diz pra mim, se Londres não foi a tua solidão Diz pra mim, se Londres não foi a tua solidão Por que você não fecha mais os olhos Quando eu te beijo Por que o teu carinho já não tem tanto desejo? Por que as noites já não são iguais em nossa cama? Por que você não disse nunca mais Por que você não disse nunca mais Teus braços não me apertam com o brasil? Você não sente mais como sentia Por que você já não procura mais Sentir na minha pele outro perfume? Por que que aquele jeito de me olhar Não mostra mais o teu ciúme? Coração partido Nada faz sentido Todos esses sonhos pelo chão Ilusão perdida Eu daria vida Pra acender de novo essa paixão E ganhar teu coração Pra acender de novo essa paixão Pra acender de novo essa paixão Nem se encosta mais em mim De madrugada Não tira mais a roupa pra dormir Não tenta nada Porque você já não procura mais Sentir na minha pele outro perfume Por que que aquele jeito de me olhar Não mostra mais o teu ciúme Coração partido Nada faz sentido Todos esses sonhos pelo chão Ilusão perdida Eu daria vida Pra acender de novo essa paixão Coração partido Coração partido Nada faz sentido Todos esses sonhos pelo chão Ilusão perdida Eu daria vida Pra acender de novo essa paixão Eu daria vida Ela tá ficada No me dá Stock Lewin Coração partido Legenda Adriana Zanotto 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 Sonho por Sonho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto